A água é bom demais, meu Deus, é outra vida. A vida da Dona Valdívia mudou para melhor, com água todo dia, 24 horas. Água do Rio Cuiabá, que é tratada e floretada e vai para a casa da Dona Valdívia e de 155 mil moradores da capital. Fico muito feliz porque a gente vê que o nosso trabalho está fazendo a diferença. Água na rede, 24 horas. É vida melhor. Águas Cuiabá, sua companhia no saneamento. Água do Rio Cuiabá, sua companhia no saneamento.